Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências, tá? Então, abro a postilha de vocês na página 102, nós vamos fazer da 102 a 104, tá bom? Então, aqui na página 102, nós vamos ver os ecossistemas brasileiros, tá? Então, aí nós temos a questão 1, né? O Brasil, vamos lá, o Brasil é um país com muitas espécies vegetais e animais e possui muitos ecossistemas diferentes, tá? Aí nós temos lá, 1, as diferenças entre o ecossistema devem ser principalmente aos fatores abióticos que compõem cada ecossistema, né? E leia as características de alguns ecossistemas brasileiros e identifique o ecossistema representado em cada imagem. Então, vocês vão ter, ó, a primeira imagem, segunda, tá, ó, terceira, quarta, quinta e a sexta imagem. Então, aqui vocês vão ter, ó, de A a F os tipos de ecossistema brasileiro. Então, vocês vão ler e vão tentar identificar qual, né, ecossistema que representa cada um, tá? Então, é importante que vocês leiam para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, eu trouxe aqui, ó, para vocês verem, né? O primeiro, ó, então eu fiz na ordem, 1, primeira imagem, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta imagem, tá? Então, aí, ó, vamos lá, a primeira imagem, né, é a B, a segunda, D, tá? Mas vocês têm que ler para entender, a diferenciar cada ecossistema, tá bom? Aí, façam do jeito que a professora colocou aqui a questão 1 para vocês, tá bom? Aí, nós vamos lá na página 104, aí, ó, nós vamos lá, poluição no ecossistema, tá? Então, toda alteração que ocorre no ambiente é o degradado e é uma poluição. O homem é o principal agente causador de poluição nos ecossistemas do mundo, mas a própria natureza também pode causar poluição, tá? Com o vulcão em erupção que lança gases e cinzas no ar poluindo, tá? Aí, vamos lá, ó, para responder as perguntas aqui no Ciência e Debate, nós estamos lá, Para responder as perguntas com os colegas, professor, observe a imagem de duas regiões da Amazônia que apresentam problemas ambientais. Então, vocês vão ver essas duas imagens aqui, tá? Então, vocês vão responder as duas questões, tá? A, quais problemas ambientais você consegue identificar? E a B, que desequilíbrio esse problema pode gerar no ecossistema? Então, aqui nós temos, ó, a A e a B. Então, o principal problema ambiental das duas imagens é a retirada de árvores das duas regiões, seja por queimada ou seja por corte, tá? A questão A. A questão B é a retirada das árvores irá diminuir a disponibilidade de alimento, suporte, abrigo de diversos animais e plantas. Então, vocês podem pausar o vídeo e copiar essas duas questões aqui, essas duas respostas aí na costilhinha de vocês, tá bom? Então, façam tudo aí com atenção e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto